Música 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 Meu Deus É bom que a Grise Mary veja esse vlog Só quero que a Grise Mary veja esse vlog Música 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 Então agora a gente vai fazer o teste do percurso Olinda, Recife E aí E aí E aí E aí Minha gente machucou ela Cadê? Meu Deus do céu De nada Parece que ele tá sorrindo de verdade Vanessa, deixa eu conversar com a estátua Tu tá doida Senta, não pode ver Senta, Vanessa Tu tá doido de ver Vanessa, você é casada, viu Olha que minha prof... Agora é muita prof... Ai, Vanessa, Vanessa Você não perde tempo, não Quem é que você vai ver? Está aqui, ó E aí, que tu tira, hein Bárbara, a gente tá onde? A gente tá onde? No palácio. De onde? Das princesas. Meu Deus, hein, deixa eu levar o Maian, Maian, Maian. E as princesas, Lampadina e Isabel vieram pra ti e ficaram brincando aqui nesse jardim. Porém, esse... Vai, Bárbara, lá, pé. É muito fofo. Vamos, Marca. Não pode, não. Ai, mas tô fofo. Vai, Bárbara. Ah, você não vai, você não vai. A barbara, não. Você tá com a sacada? Tá bom. Tá certo? E para a gente seguir a visita, eu gostaria de explicar algumas coisas para vocês. E isso é inconstitucional, não pode haver uma bandeira de um Estado em cima da bandeira de um país. Mas por que? Aí fica a questão do que eu falei, que isso era uma pesquisa poética. Há uma vez que está no mundo, está sendo inspirada pela Deusa de Virgem da Vitória. Certo? E então, isso é para representar o sentimento de república na teus primeiros Estados Pernambuco, juntamente com o 1817, e depois a gente se espalhou para todo o Brasil. Achei bem simplesinho. Achei muito simples. Não, estou brincando, entendeu? Sabe? E esse salão de banquete é feito para jantares especiais, certo? A gente tem a cadeira do governador, que tem como se fosse uma coroinha ali. Eu já vim filmando, não. Menina, é porque eu tenho que filmar tudo. A gente tem que parar um pouquinho de alimentar os seguidores e nos alimentar. Agora, eu vou almoçar. O meu almoço é bem vegetariano. O meu prato 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 é bem vegetariano. E aqui vai nascer o Francisco Bernan, na cidade do Cabo, São de Buxquim. Vã, você que é a narradora oficial do meu canal, nós estamos onde? Vê certo todo mundo. Deu branco. Tu vai editar isso aí? Não. Vanessa, você que é a narradora desse vídeo, nós estamos onde? Estituto do Ricardo. 27 pessoas. Ok. Obrigado. Eu vou pegar as piores falas minhas. Parem, o homem vai vir aqui. Não, mas acho que não tem nada. Quem é? Sim. A Lisa entrepulou. Esse é o nome. Não dá para o papa. É, Paulo. Tu vai botar o papa? Não. Ah... Onde que é? Tchau, gente. A gente terminou de ver a primeira parte do acervo e agora vai ver a outra. Estou toda suada. Que lindo a peça. Olha que perfeição, bicho. As pessoas que eu já matei. E um dia você poderá estar aqui. Bora, João Paulo, meu filho. E aí, meu irmão, bora, bora. Bora, bora. A gente chegou no hotel agora, lá do Instituto, e vai descansar um pouquinho, né, e depois vai para o shopping. A gente vai para onde agora, princesa? Para o Recife. Não, Recife a gente já está. É o shopping Recife. Ah, não está aí, óbvio. É verdade. Não, ele está bem. Ah, agora a gente está onde? No Shopping Recife. Yeah. Do what? No Shopping Recife. O irmão, e canal, e não subir, eu vou lá embaixo. Da Raí. Não, 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 pela Amorgança. O que é? Olha, linda, tu tá falando? É lindo, né? Olha, Lisandrão. Olha a boa. Gente, olha a minha lasanha de picotes de nafe. Tô amando. Não, ontem eu fui na Marisa, não veio nada, isso foi tudo. Marisa, não foi? Ou não? Não foi, não. Eu fui na Rachurinha. Agora, a gente vai voltar pro hotel e talvez vai ter uma rei. Por minha a gente sabia. Pois é. A gente tá no hotel, voltou pro hotel, eu vou imaginar. O que você vê? Não pode não. Vai, toma, toma, sacada. Vai, toma, toma, sacada. É, é muito louco, sacada. Não, não. Toma, eu tenho que estar aqui. Não, não. Está aqui, está vendo, tem beira-maca. Vai, vai sentar no canto, que ela gostou. Sentindo no canto. Não, não, sim. Foi porque a gente queria trazer lá. Ah, não sei. Não, não, não sei. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Ai, não, tô já com a coisa grava, não, né? Oi, eu achei que essa é a princesa. Surpreendente. Eu ia dizer, hi, princesa, eu vi essa é a princesa, master. Fechar a porta, né, amor? Fechada. A porta parece uma falha. A cabrinha, a corra, hoje eu tive que entrar em bar e outro café. Oi, princesa. Eu vou tomar café novamente e as princesas vão tomar agora. Segundo prato. Ou é terceiro? Terceiro, iiih. Juscão. É isso, galera, bom dia. E aí, eu venho já. É safadinha. Esqueci de gravar, a gente saiu do hotel, tomando a mala. Oi, Anny. Então, a gente tá aqui no ônibus pra ir embora, mas antes a gente vai sair ainda. A gente agora parou aqui no shopping do Caruaru. Pra comer de novo. Pois é, Vanessa, você sempre está comendo no meio. Eu só fiquei comendo. Olha meu prato que velho. Toma de ver o peixe, toma daqui. Vai, princesa. Olha meu prato que velho. Eu só pensei em água, quer. E aí, o pior é que é ruim. Mas a gente já... Zot, zot. Ei, olha o cachoeira, imagina. O que é aquela sensação que relaxa quando a gente chega? Isso aí tá passando na água, quando a gente bate nas pedras, viu? Não vou tentar acampar a água, hein? Não. Mais três. Nós temos um arão, hein? De arco-vê, tá aqui passando um arão, quase um. Tá viva! Minha barriga chegou a diminuir o rio. Vai, vai. Fala aí, onde a gente tá? A gente tá em custódia e a gente acaba chegando lá, mas eu tô cansado também. Então, pessoal, eu cheguei muito cansado, muito cansado. Esqueci de gravar o final do vlog. Mas depois que a gente saiu de custódia, eu vim direto pra casa, né? Aqui em Bretânia. E é isso, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam. Porque foi bem trabalhoso gravar os três dias e não esquecer de gravar as melhores partes. Então, é isso. Valeu e obrigadão por ter assistido até aqui.